Receber amigos e familiares para as festas de fim de ano em casa é uma alegria tamanha nesta época do ano, não é mesmo? E um item que é importante na lista de afazeres da organização desse evento é a composição da mesa para ceias, né? Seja ela qual for de Natal, Réveillon, uma mesa bem posta, ela é um chamativo para os convidados que se sentirão bem acolhidos e encantados com a decoração que você preparou. E isso não significa que fazer uma mesa encantadora seja difícil, né? Eu imagino. A gente está aqui agora com a meseira Ana Paula Carneiro que vai falar para a gente dicas, práticas para fazer uma mesa encantadora para essas festas de fim de ano. Bom, eu gosto de começar pelo arranjo, certo? No centro da mesa. Aqui eu coloquei esses galhinhos da própria árvore de Natal, aproveitei as pinhas também da árvore que eu já tinha aqui, esses enfeites também são da árvore de Natal e essas velhinhas, elas são interessantes porque não vai correr risco de ninguém se queimar, certo? Aqui eu coloquei flores, você pode ver que eu coloquei aqui no bombonier que eu já tinha aqui em casa. Esse daqui também é um potinho que eu peguei lá da cozinha, coloquei flores. A dica que eu dou é, use flores naturais, né? Elas trazem vida para a sua mesa, deixa a mesa mais aconchegante. Agora vamos para a montagem em si. A dica que eu dou é você deixar já tudo preparado no dia anterior, né? Já separa os pratos, os talheres. Vamos colocar na mesa somente aquilo que realmente vai ser usado. Nada de encher de pratos, de talheres, até porque os seus convidados podem não estar acostumados, né? E aí acabar ficando meio perdido. Então vamos colocar só o que a gente vai usar. Aqui eu estou começando com o jogo americano. Vamos pôr todos aqui na mesa. E em seguida a gente vem com o prato. Aqui eu vou usar o prato de... o prato raso, juntamente com o prato de sobremesa, que vai ser usado para servir as entradinhas, né? Colocados os pratos, a gente vai vir com os talheres. Aqui eu vou usar três talheres. Garfo, faca e o garfinho de sobremesa, que vai ser usado para as entradinhas. Aqui, o garfo sempre à esquerda. Garfo de sobremesa aqui por fora. E a faquinha. Faca do lado direito virada para dentro. A serrinha da faca sempre para dentro. Agora a gente vai vir com os guardanapos e o porta guardanapo, que vai trazer muito charme para a sua mesa. Essa daqui é uma dobradura simples, para você que não tem muita experiência. E vai ficar bem legal na mesa. Colocou o anelzinho, coloca em cima do prato ou pode colocar aqui do lado esquerdo também. E assim a gente vai fazer em toda a mesa. E para finalizar, a gente vai vir com as taças. Aqui eu vou colocar de espumante e a taça de vinho também pode ser usada para a água. Uma dica legal também é que se de repente você não tem a quantidade de lugares todos iguais, igual aqui no caso eu estou usando taças diferentes. Então nas pontas eu vou usar taça diferente. De repente você... Essa mesa é de seis lugares, mas você só tem quatro de uma taça, quatro de outra. Você pode mesclar e também fica muito interessante. E está pronta a nossa mesa. O segredo é preparar com antecedência e fazer tudo com muito amor. Eu tenho certeza que você vai ser contagiado por essa experiência, né? De servir, de preparar uma mesa para os seus convidados. E os seus convidados também você sente muito especiais. Essa mesa aqui, ela pode ser usada para qualquer festa de fim de ano. Sim, festa de fim de ano, Natal, Réveillon, receber os amigos em casa. Quem não gosta de ser recebido com uma mesa assim, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma pessoa que chega num lugar e é recebido dessa forma, com certeza o evento ele fica mais especial e se torna inesquecível para aquela pessoa. Fica especial porque a pessoa sente o carinho e o cuidado que você teve, né? Em colocar cada item, pensando realmente em agradar. E a gente percebeu que são itens bem fáceis, né? De organizar. A própria decoração no centro da mesa é só usar a criatividade mesmo. Que você estiver em casa, na árvore de Natal, você consegue montar? Consigo montar, coloquei flores naturais e pronto. Está um arranjo belíssimo, né? Com a maioria das coisas aqui eu já tinha em casa. Então, fica a dica aí para você, viu? Ana Paula, muito obrigada, viu, pelas dicas. Eu, principalmente, vou tentar fazer em casa porque eu amei. Fiquei prestando atenção e vi que é fácil de fazer, né? E não demora muito, é muito prático. E fica a dica para você aí de casa também. Não deixe de receber seu convidado aí, né? Com uma mesa tão bela como essa, com essa delicadeza. Eu tenho certeza que esta festa será inesquecível. E boas festas para vocês! Tchau, 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 tchau Tchau.